O bioma do Pantanal se localiza nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em outros países da América Latina. Dia 12 de novembro é o dia dele. Lar do cervo do Pantanal, do papagaio verdadeiro e da víbora do Pantanal é diverso em plantas e animais. E é a partir do seu ciclo de secas e cheias que a população define o uso das terras para a criação de gado em harmonia com o meio ambiente. Preservar esse regime hidrológico é fundamental para garantir água para irrigação, solo fértil e a manutenção do estoque pesqueiro e da vegetação nativa. Além disso, os rios do Pantanal servem como vias de locomoção, contribuindo para o turismo na região. No entanto, o Pantanal vem sofrendo com desmatamentos e incêndios que, apesar de fenômenos naturais, são intensificados por ações criminosas do ser humano e comprometem a vida da fauna e da flora do bioma. Mas como preservar esse bioma tão rico e importante para o Brasil? Dá uma olhada no nosso site para descobrir.